Tem muito personagem criado para vender produtos, muito desenho animado que é parte de uma ação de marketing. Mas como a gente vai ver nesse vídeo, o tamanho da campanha do lançamento dos Ursinhos Carinhosos foi coisa de outro nível. A empresa American Greetings era especializada em cartões, cartões de presente, cartões de Natal, papéis de carta. Para quem não pegou essa época do papel de carta, papel de carta já foi algo bem popular, era um papel decorado para mandar uma carta bonitinha, era colecionável e ainda tem colecionadores. E nesse ramo dos cartões, papéis de carta, American Greetings era super tradicional, existia nos Estados Unidos desde 1906. Mas em 1967, eles deram uma guinada quando perceberam que ter um personagem recorrente em seus produtos poderia ser bem lucrativo. A artista Denise Holly Hobby vendeu para American Greetings alguns desenhos de uma menininha com estilo vintage que usava um vestido de retalhos. A menina acabou ganhando o nome Holly Hobby e foi um sucesso enorme. Tanto que American Greetings começou a licenciar o uso da personagem em outros produtos, incluindo bonecas. Percebendo a mina de ouro que encontraram, American Greetings montou um departamento de criação de personagens. Desse departamento veio o Ziggy, criado pelo diretor de arte Tom Wilson em 1972, que depois ganhou uma tira em quadrinhos nos jornais. Peneu muito dinheiro para American Greetings, mas não tanto quanto o próximo lançamento da empresa, a Moranguinho. A personagem nasceu a partir de uma menina desenhada pela artista Barbie Sargent, que estava trabalhando de freelance para American Greetings. Depois, a American Greetings reaproveitou o desenho dela, colocando artistas da própria empresa para redesenhá-la e colocar um nome. Strawberry Shortcake, ou Moranguinho. A fabricante de brinquedos Skinner, que até então tinha como seu maior sucesso os bonecos de Star Wars, saltou para a oportunidade de fazer algo com a Moranguinho e lançou uma boneca. Entre os diversos produtos que estampou, a Moranguinho faturou R$ 500 milhões só em 1981. Com os milhões que a Moranguinho trazia, Mori Weiss, o CEO da American Greetings, decidiu fazer do departamento de criação de personagens uma empresa à parte, mas ainda subsidiária a American Greetings, a Toast Characters from Cleveland. A parceria com a Kenner estava dando mais do que certo, e agora a empresa estava interessada em entrar no mercado dos bichinhos de pelúcia. Jack Ciorginacchi e Ralph Sheffer, co-presidentes da Toast Characters from Cleveland, fizeram planos ao lado do pessoal da Kenner de fazer alguma coisa com ursinhos de pelúcia, já que ursinhos representavam 40% do mercado de pelúcias. Peguei essa estatística da entrevista desses caras, porque eu pensaria que seria um percentual muito maior que esse. A dificuldade seria o que fazer com ursinhos de pelúcia que fosse alguma novidade. Ninguém estava conseguindo ter nenhuma ideia de como inovar em cima disso. Ralph Sheffer conta que um dia estava com esboços de ursinhos feitos pelos artistas da Toast Characters, eles estavam espalhados em sua mesa, e ao lado deles tinha desenhos de um outro projeto que ele havia encomendado com o desenhista Dave Poulter. Uma linha de cartões que teriam símbolos representando diferentes emoções. Esses símbolos, na maioria, eram variações em cima de corações e arco-íris. Segundo Sheffer, ele estava lá com os ursinhos e os símbolos, e aí ele teria pegado alguns daqueles símbolos e encaixado na barriga de um dos ursinhos. Veio então a ideia, ursinhos que representavam diferentes emoções. Cada um teria uma cor diferente e também um símbolo em sua barriga. Ideias foram discutidas com o Dave Poulter e também com a ilustradora Helena Kucharik, ambos providenciando esboços desses ursinhos com símbolos. Helena acabou sendo a artista responsável pela maioria das primeiras artes dos ursinhos que entraram nos vários produtos. Ela fez o estilo que definiu a cara dos ursinhos carinhosos. As artes dela seriam os padrões em cima dos quais todos os outros produtos deveriam seguir. Ela fez as artes do manual de estilo dos ursinhos carinhosos, Um documento fornecido para os licenciadores, com guias indicando as cores exatas e a personalidade de cada um deles. Uma patente foi registrada pela Toast Charters para ursos de pelúcia com elementos gráficos na barriga. A preocupação para evitar imitadores estava desde o início do projeto. Um botão de coração nas costas indicaria que aquele era um produto oficial. Vários nomes foram considerados para essa linha de personagens. Tender Heart Bears, Love Bears, Cubbies e Messenger Bears. Love Bears foi descartado logo de cara por ser muito genérico e seria difícil de registrar. Linda Edwards, da Toast Charters, sugeriu o nome Care Bears, ou ursinhos carinhosos, como ficaria conhecido no Brasil. Os primeiros 10 ursinhos foram elaborados. Schaeffer pensou que precisaria ter algum alívio no meio de tanto ursinho bonzinho e feliz e pediu a criação de um ursinho rabugento, que acabaria sendo o Zangadinho. Segundo Schaeffer, o lançamento dos ursinhos carinhosos foi planejado como uma invasão do dia D. Todos os cuidados foram tomados para evitar que a concorrência ficasse sabendo. Foram dois anos de preparo, durante os quais foram contatados fabricantes de diversos tipos de produtos diferentes para fazer uma estreia coordenada, com vários itens nas prateleiras ao mesmo tempo, com uma variedade de produtos disponíveis logo de cara. Para fazer uma apresentação na frente de possíveis investidores, eles prepararam um musical da Broadway, com músicas e cenários, uma produção que custou um milhão de dólares. Não era para o público em geral, era só para possíveis investidores. 26 licenciadores embarcaram na oportunidade, cada um fazendo entre 5 a 100 produtos. Quando os lojistas tomaram conhecimento desses ursinhos carinhosos que estavam para fazer sua grande estreia, ficaram bem empolgados. O sucesso da Moranguinho já era um incentivo. Além disso, o potencial comercial dessa ideia de ursinhos multicoloridos com símbolos diferentes era inegável. No primeiro ano desde o lançamento, só da parte da American Greetings, entre cartões e papel de carta, os ursinhos carinhosos faturaram 40 milhões de dólares. Para ter uma ideia do quanto que os bichinhos de pelúcia estavam vendendo, simplesmente não conseguiam manter os brinquedos de ursinhos carinhosos nas prateleiras por tempo suficiente. Você ia numa loja de brinquedos e estava sempre esgotado. Para atender o Natal, eles precisaram aumentar a fabricação além do planejado. Imitadores vieram rápido. A American Greetings tentou processar a Eastern Unlimited pelo lançamento de uma linha de ursinhos chamados Messenger Bears, que curiosamente era um dos nomes cogitados para os ursinhos carinhosos. A American Greetings perdeu o caso. Em 1983, os ursinhos carinhosos fizeram sua estreia em desenho animado na forma de um especial de TV produzido pela Eticson Film Arts. Em 1984, foi lançada uma segunda linha, agora com os primos dos ursinhos carinhosos, que eram animais diferentes além de ursos. Além de um segundo especial de televisão produzido pela Eticson Film Arts, a American Greetings queria executar um projeto bem ambicioso, um filme dos ursinhos carinhosos para os cinemas. Muitos estúdios de animação estavam interessados em pegar esse serviço, e um desses era a Nelvana. O estúdio canadense estava passando pela sua pior fase. Seu projeto de filme animado, Rock and Roll, foi um fracasso enorme, rendeu um prejuízo de milhões. Eles estavam segurando as pontas graças a alguns projetos, muitos deles colaborando com outros estúdios. E entre eles estavam algumas animações com personagens da American Greetings, como a Moranguinho e o piloto da série animada da nossa turma, o War Gang, que também tem vídeo aqui no FRAC. Isso os deixou com boas relações com a American Greetings, mas mesmo assim a Nelvana precisava provar para a empresa que eles dariam conta do recado. Para garantir que a Nelvana ficasse com essa oportunidade, Michael Hirsch, um dos fundadores do estúdio, bolou um plano inspirado numa campanha publicitária que a Pepsi fazia, na qual colocavam as pessoas para provar Pepsi e Coca-Cola e perguntavam qual que eles preferiam. Hershey pegou trechos de animações da Nelvana e os apresentou ao lado de pedaços de desenhos animados de estúdios rivais, escolhendo tudo com muito cuidado para que as amostras da Nelvana se destacassem. American Greetings escolheu a Nelvana. O prazo e o orçamento eram apertados. Eles teriam 2 milhões e 8 meses. Segundo Hirsch, nunca se tinha feito um filme animado para cinema com tão pouco dinheiro em tão pouco tempo. Mas ele acreditava muito na qualidade do trabalho deles e dizia que o filme dos Ursinhos Carinhosos seria o equivalente dos anos 80 para o Pinóquio e a Branca de Neve. A Nelvana terceirizou parte da animação para estúdios em Taiwan e Coreia do Sul. Na Coreia, um dos estúdios não estava pagando devidamente seus funcionários, teve uma briga e os animadores estavam se recusando a entregar algumas artes. A Nelvana precisou negociar uma quantia diretamente com esses animadores para conseguir pegar os desenhos. O filme dos Ursinhos Carinhosos teve dificuldades para encontrar a distribuição, já que ninguém achava que um filme de animação que não era feito pela Disney poderia fazer sucesso e não valeria o investimento. Mas Samuel Goldwyn Jr., da Samuel Goldwyn Company, se interessou, dizendo que ele tinha dois filhos, então ele entendia o potencial daqueles ursinhos como astros de cinema. O orçamento da produção foi de 2 milhões, mas o gasto com publicidade chegaria a 24 milhões de dólares. A Goldwyn armou duas campanhas publicitárias diferentes. Uma para crianças até 5 anos, enfatizando cenas dos ursinhos brincando nas nuvens, e outra para crianças mais velhas, destacando cenas mais sombrias, como árvores vivas tentando pegar os ursinhos. Quando foi lançado, o filme dos Ursinhos Carinhosos bateu a bilheteria do lançamento da Disney daquele ano, O Caldeirão Mágico, e conseguiu um recorde. Virou a maior bilheteria de um filme animado não Disney até então. Levou a todo um alarme entre os executivos e animadores da Disney. No mesmo ano, eles relançaram os 101 Dálmatas nos cinemas, e esse relançamento bateu a bilheteria dos Ursinhos Carinhosos. A própria Disney acabou ganhando algum dinheiro em cima desse filme dos Ursinhos Carinhosos, quando o licenciou para exibir no Disney Channel. Pelo seu trabalho no filme, a Nelvana recebeu um valor fixo, não teve participação nos lucros. Então, o sucesso do filme não rendeu dinheiro para eles diretamente, mas ajudou o estúdio a conquistar todo um prestígio na indústria da animação, e eles seguiriam conquistando vários sucessos na televisão. Depois do filme, a Dick produziu uma série de 11 episódios para a televisão, que usava elementos dos especiais da Edgson e também do filme da Nelvana. Isso foi seguido por uma série animada feita pela própria Nelvana. Essa é a série animada clássica exibida pelo SBT, que é por onde a maioria das pessoas, eu inclusive, conheceu os Ursinhos Carinhososos. A Nelvana ainda produziria mais dois filmes animados dos Ursinhos Carinhosos, além de dois especiais em CGI nos anos 2000. Michael Hirsch acabou saindo da Nelvana e montou sua própria empresa, Cookie Jar, que ele construiu em cima da Sinar, um estúdio que foi por água abaixo em meio a um enorme escândalo financeiro. Temos vídeo no Freck sobre isso. E em 2008, a Cookie Jar tentou comprar os Ursinhos Carinhosos, além da Moranguinho e do Sushi Pack, uma outra franquia da American Greetings. Mas a compra não deu certo e a Cookie Jar acabou se enrolando na justiça com a American Greetings. Os direitos dos Ursinhos Carinhosos continuaram com a American Greetings aos cuidados da Toast Carters from Cleveland, que depois mudou de nome algumas vezes e hoje se chama CloudCo. A CloudCo vende produtos para diferentes faixas etárias. A American Greetings tentou lançar outras franquias parecidas ao longo dos anos, como os Popols, ao lado da Mattel, e a nossa turma. Mas nenhuma se mostrou tão duradoura quanto Ursinhos Carinhosos. A linha de brinquedos teve vários relançamentos ao longo dos anos, passou por várias versões diferentes e também teve diversas séries animadas. Você tinha um personagem dos Ursinhos Carinhosos favorito? Fala aí nos comentários. O meu é o Valente. Não entendo como alguém poderia escolher outro. Ele é super legal. Um abraço e até uma próxima. Um abraço e até uma próxima.